Isso é o que? Isso é... Ah... Corrida sem dinheiro Ó, tem cor... Ó, eu coloquei na lista aqui Corrida, é... Conte suas balas Gatomia E... E mais algumas coisas que eu não adianti Pô, Conte suas balas é maneira É tudo novo, da nova DLC, mano Agora tá sem sair Vambora, galera, vambora, meu amigo Tá sem vácuo, né? Tá sem vácuo Ah, quem que... Beleza, Didi, tranquilo, mãe Que isso, cara? Nossa, bela Travou pra vocês também? Isso! É aqui por fora, tá, molecada? É aqui por fora Caramba! Ué, mas por dentro é ali também, mano Não, por dentro não dá, não Cês vão sair fora Ah, moleque Passei o... É por fora mesmo Eu tô por fora aqui, galera É, eu tô por fora também É por fora, não dá por dentro, por dentro não dá, mano Cês vão chegar lá, cês vão sair Não Caralho Não dá por fora, velho Caralho, da hora mesmo, velho, da hora muito Como que ele reseta mesmo? É, segura o F Ah, tá só no Y Pô, mó iria parada, mano Se eu não tivesse ido por dentro eu tava em primeiro lá, mano É Porra, eu achei que ia dar pra... É, tava, né? Por que será que cê tá... cê ia tá em primeiro, né, Didi? Porque cê me bateu, né? Caramba Ah, ô Vini, Vini Cala a boca ali Ah, cala a boca você, o seu lixo Porra Já começou, mano Ah, não, 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 não Pô, cara, é mó chorão, mano Ô, galera, como é que cê estabiliza o carro no teclado e mouse aqui, mano? Não sei Eu não sei Ué 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 Tem alguém na minha frente que não pegou o checkpoint Sou eu Sou eu? Ah, puta que pariu Não pegou o checkpoint, Vinicius Nem sei onde tava o checkpoint, Lec Ah, coitado Ah, puta que pariu, tá de sacanagem, mano Ah, a gente não peguei o checkpoint Não, que confio Ah, velho Fakescore, primeiro lugar no primeiro vídeo Que isso, produção Não Aí eu dou valor Aí eu acho fácil Ah, acho fácil porque eu também não tava... Ah, mano Acredito que eu não peguei o checkpoint Nem sei onde tava essa merda, mano É, eu também não tinha pegado, não Poxa Nem vi essa merda, mano Boa, Rafa Posso jogar muito É esse checkpoint que eu não peguei? Ah, tá de sacanagem Lógico que eu peguei, mano Peguei sim, mano Peguei, mano Peguei, mano Peguei Deve ter um checkpoint lá em cima, então, mano Escondido, certeza Can't see a Dream Colors Ó, galera, já tô em terceiro já Tô avisando já Tô chegando já, meu parceiro Vai dar ruim pra vocês Esse aqui é o primeiro lugar, garotão Ui, pode sair Ai, manca Pode chorar, velho Ó, eu não quero chorar não, hein Mas lembrando que eu tô no teclado e mouse, hein Eu nunca joguei nessa merda Não, não, eu também tô Para de chorar Não, mas eu não só joguei Eu sempre joguei no teclado e mouse Ahhhh Problema é teu Vai se fuder Pô, é mó diferente, mano Jogar teclado e mouse em controle Na moral, mano Pronto, vou jogar teclado e mouse também Só pra... Se eu ganhar Ah, ninguém tá jogando porra nenhuma, não Tá todo mundo lá na puta que pariu E o nego fica falando aí Não, eu tô jogando sério Eu também tô, pô Pô, eu tô no teclado e mouse também, mano Tá, tá sim Tá todo mundo agora no teclado e mouse Ué, mas... Ué, mas eu tô... Pra que que eu vou mentir? É que ele acha só eu porra... Olha o rato Consegue passar e vai bater nos outros Ninguém tá aqui O todo mundo chegou a ter que ser Mano, era pra eu ganhar, cara Não tem gente pra não pegar Chad No pode, oê, aí Na pra eu pegar Eita асacar o Governador é só E conservative Começo a destruir nesse meu time Vai, 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 vai Quem é que ele é um dedão Tem quantas pessoas na sala seis, mano? Quem tá atrás de mim? Como é que eu faço pra ver a posição aqui no...? Eu tô no último né Acho que é Z, a carta é Z É Z, é Z, é Z Valeu, moleque Mano, a gente tem que botar outro botão Pra estabilizar o carro, mano Pra namorar, é horrível isso Não tá travado não, Alguentos Como é que estabiliza o carro? É 5 do teclado numérico, é o 5 Como assim estabiliza o carro? Não entendi isso ainda Quando você pega o carro e... Olha os caras que estão alternando aqui, olha os caras que estão alternando aqui Tamo junto, molecão, play que é nóis, hein Só porque tu é ruim Ô Didi, quando você tá com o carro no ar, mano Pra estabilizar ele, tem que cortar os 5, mano Se não, ele fica com a ponta pra baixo É uma parada assim Aí ele cai e bate e você morre e aí fodeu tudo Nossa, eu nunca usei isso, mano É então, porque no controle Ele não precisa, mano Ah, o controle já faz isso sozinho É Já descobri o checkpoint que eu não peguei outra vez, mano Tem um checkpoint ali naquela bosta Que lixo, mano Tô em segundo já, meu parceiro Tava em quinto Ué, eu tô em terceiro, mano Tá ótimo Já já eu faço o Jelly O Jelly, o Jelly arrega no final Então, GG Ah, molecão, hein Já tô vendo o Didi ali na frente já Mano, na moral, na moral, velho É muito hardcore jogar no teclado e mouse Vê lá O foda do teclado e mouse É quando você mexe o mouse e ele troca a câmera, mano É muito ruim É, exatamente Pô, Carro, desvira, Carro Caramba, que imbecil, mano Não, Carro Não, Carro Não, Carro Meu Deus Meu Deus, Carro Você é uma anta, na moral Tô é uma anta, Carro Ó, ó, ó Fica de boa Fica de boa Caralho, mano Merda Bosta Eee, desgraça Calma, Didi Não cai, não, Didi Não, não, não Ah, mano, não cai, não Pergunta que é chatinho Ah, mano Esse bagulho é muito ruim, na moral, mano Pô, esse bagulho de estabilizar o carro aqui Vai se ferrar, viu Na moral mesmo É, que desgosta Bati Nossa senhora, na moral Nossa, Didi Vai, 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 Carro Didi, seu sem vergonha Ó, Rafa, você tá um minuto e vinte atrás, mano Por que você tá parado aí, Lec? É de final, fechando em primeiro Padrão, né, velho Droga, porra Mas não, mas cê tá na onde, moleque? Porra, mano Ô, ô, Didi Olha lá o Rafa lá Ajuda ele lá, mano Pelo amor de Deus Roda o Didi, GL Meu Deus do céu Pela É, ô, Didi Olha a câmera do Mas o Rafa já passou, lindo Do Rafa? É, o Rafa tá um minuto e vinte atrás Deve aparecer em algum lugar, mano Bate no negócio vermelho Eu tô vendo, mano Só continuar aí, só continuar Sobe, 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 sobe Sobe um pouco Isso, estabiliza com cinco Aperta cinco Aperta cinco pra estabilizar É boa O Rafa não tem a malícia da parada ainda, mano Ainda não tem Ele não sabe o que tem que fazer É toquinho, Rafa Ai, quem votou em mim ganhou, hein Na real ganhou porque eu tô sem controle Na real mesmo Só pra falar Ah, claro Então eu também tenho desculpa Então, peraí Não, mas você nunca jogou de controle, pô É um cara aí Hein, ô, Vini Eu vou jogar pro PS4, tá muito melhor Fala Ô, Vini Mas o que eu tô achando estranho mesmo É um cara que tava falando pra caramba Do nada, ficou quieto, tipo Nenão Nenão, Nenão Porra, tava falando pra caralho Eu tô em primeira aqui, aah Só vou acontecer, mano Falou até de gravar E ele minimizou os ETA Ah, entendi Ó o Miguel, ó o Miguel